Aí o cara marcou Começa o jogo aqui no estádio Chavinha Itaporã Campeonato Estadual Trabalhando a bola com o Léo, agora com o Jô Jogada rápida, o Jô vai pra cima Pedala ali em cima Vai fazer levantamento da área, jogada de fundo Pode acontecer o primeiro gol, desvio Olha só pra morte, bateu GOOOOOOOL Márcio, número 2 A torcida vai à loucura no Chavinha A torcida tava na bronca O Itaporã era todo ataque 10 escanteio 8 chutes a gol E agora o Márcio caprichou Itaporã, Márcio, número 2 Golaço fora da área 1 1 do novo 0 Já aí Levantamento na área Olha o domínio, olha a sobra Bateu o Adriano GOOOOOOOL 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 A defesa de Mundo Novo parou O Adriano aproveitou Jogada com habilidade Fez o domínio, escolheu o canto Sem chance para o goleiro Douglas Agora no Chavinha Etapa complementar, segundo tempo, 5 minutos Campeonato Estadual HZ, TMS junto Itaporã 2 Mundo Novo 0 Segura ali, trabalha a bola Vem o Léo Léo pelo setor Direito com o pé canhoto Vai bater o Léo Tentou chute Na sobra GOOOOOOOL Adriano O Imperador de Itaporã Adriano Matador Número 11 Jogada de oportunismo O Márcio trabalhou Tocou com o Léo O Léo tentou o chute Houve o desvio na zaga E o Adriano esperta o garotinho Coisa linda Comemora a torcida do Aquino Chavinha Agora Itaporã 3 Mundo Novo 0 Márcio e Adriano 2 gols São os artilheiros da noite Olha o chute Gol Do Mundo Novo Mineiro Um chute de longe A equipe de Itaporã vacilou Um descuido Jogadores discute ali O Diego O goleirão Diego Tentou Foi na bola Tocou nela Um descuido Relaxou a equipe de Itaporã E o Mineiro E o Mineiro não tem nada a ver com isso Do meio da rua Agora Itaporã 3 Mundo Novo 1 Liquidando a fatura hoje aqui no Chavinha Campeonato Estadual Gazeta MS junto com você Bola alçada na área Márcio Gol Gol Márcio Márcio Surgiu do nada Jogada no segundo pau Ele apareceu com tudo E agora aguardou Comemora a torcida aqui no Chavinha Itaporã 4 Mundo Novo 1 E parece que é o Tadeu É o Léo Bateu Gol Cobrança magistral Ângulo direito Pé canhoto Jogada bonita Bateu lindo na bola Léo Selando agora Goleada Itaporã 5 Mundo Novo 1 Renan vai tentar direto Bateu O Diego Observa Final de partida aqui no Chavinha Campeonato Estadual Itaporã Futebol Clube 5 Mundo Novo 1 Eu fiquei muito tempo fora do país Estou voltando agora Tive essa oportunidade aqui Com o Itaporã Espero de levar até o final do campeonato Fazendo o meu melhor possível A união do grupo está prevalecendo nos jogos Cheguei há pouco tempo nos últimos 3 jogos E senti essa harmonia no grupo Acho que é isso que chega nos jogos faz a diferença Eu sou natural de Belo Horizonte Nascido, moro em Azurita Município de Mateus Neime É região metropolitana Cheguei em Mundo Novo agora em janeiro Já joguei em 2006 aqui De caber seguida é um pouco complicado Tomamos 5 A gente veio com o intuito de pelo menos arrancar um ponto deles Não conseguimos Agora jogar em domingo De igual para o Navira aí No primeiro tempo jogamos bem Estavam bem posicionados dentro de campo Conseguimos aguentar a pressão deles até o finalzinho do primeiro tempo No segundo tempo voltamos Tentamos acertar o nosso posicionamento Estava um pouco errado Mas aí eles acabaram sendo felizes E a partida foi muito difícil E graças a Deus conseguimos um placar Mas o mais importante é os 3 pontos E a nossa sequência no campeonato Ah Música Música Legenda Adriana Zanotto